O portão traseiro é elétrico e abre-se e fecha-se automaticamente através do comando no quadro de instrumentos, do telecomando ou do botão no portão traseiro. Se necessário, uma pressão breve num dos comandos permite interromper o movimento do portão traseiro. Após a paragem do portão traseiro, é possível manobrá-lo de forma manual ou reiniciar o movimento elétrico premindo um dos comandos. A altura de abertura máxima do portão traseiro é regulável. Deste modo, parará automaticamente na posição escolhida. Assim que o portão traseiro estiver na posição aberta, regule manualmente a respectiva altura para a posição pretendida e memorize essa posição premindo o comando do botão traseiro durante mais de 3 segundos. O portão traseiro é fechado através dos comandos anteriormente enunciados. O botão de fecho está situado na parte inferior do portão traseiro. A função mãos livres do portão traseiro permite que este seja aberto ou fechado mesmo quando as suas mãos estão ocupadas. Esta função apenas está disponível quando o veículo está parado com o motor desligado e não quando o motor é colocado no modo de espera com a função stop and start. Com o cartão Renault na sua posse, se descreva com o pé um momento ininterrupto de trás para a frente dentro da zona de deteção. O procedimento de fecho é idêntico. Após a detecção de um comando de fecho, o portão traseiro é fechado após cerca de 3 segundos e é possível ouvir um sinal sonoro. O acesso ao porta-bagagens é particularmente fácil devido a uma altura do limitar de carga de 571 milímetros e a uma larga abertura de 1.104 milímetros. A tampa de esquís, situada no banco traseiro, permite também transportar objetos longos. O piso rígido dividido em duas partes oferece um volume de arrumação de 86 decímetros cúbicos. Existem duas configurações possíveis. A posição rebaixada para obter o volume de arrumação máximo e a posição elevada para obter um piso plano quando o banco é rebatido. É possível posicionar uma parte do piso na vertical para separar o porta-bagagens. O banco traseiro com a funcionalidade 1 terço-2 terços está equipado com o sistema Easy Brake para um fácil rebatimento a partir do porta-bagagens através de duas alavancas. O volume de carga de 572 decímetros cúbicos sob o tapa-bagagens aumenta para 1.700 decímetros cúbicos quando o banco traseiro está rebatido e o comprimento de carga de 1.116 milímetros passa para 2.010 milímetros. Para enrolar o tapa-bagagens, baixe ligeiramente a pega e, em seguida, acompanhe o respectivo movimento. Para retirar o tapa-bagagens, liberte os pontos de fixação. Este componente é reposto da mesma forma.